Infelizmente também ninguém morreu, as pessoas foram atendidas e foram liberadas. Em compensação, o ônibus ficou totalmente destruído, então que sorte essas pessoas levaram. Agora a polícia está investigando para saber o que aconteceu, o que motivou esse motorista a perder o controle desse ônibus. Olá, bom dia. São 11 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, acaba de anunciar em Brasília nomes que vão compor o ministério a partir de janeiro. Portanto, novos anúncios de ministros. Ele fala direto do Centro de Transição do Governo, lá no CCBB, Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília. Vamos juntos aqui, então, repassar todos os nomes que acabam de ser anunciados para você. Alexandre Padilha, Relações Institucionais. Márcio Macedo vai assumir a Secretaria-Geral da Presidência. Jorge Messias, Advocacia-Geral da União. Nízia Trindade assume como Ministra da Saúde. Camilo Santana, Educação. Esther Dueck, Ministra da Gestão. Márcio França, Portos e Aeroportos. Luciano Santos, Ciência e Tecnologia. Cida Gonçalves, Ministério da Mulher. Wellington Dias assume o Ministério do Desenvolvimento Social. Margarete Menezes será nova Ministra da Cultura. Luiz Marinho, Ministro do Trabalho. Aniele Franco, Igualdade Racial. Sílvio Almeida, Direitos Humanos. Geraldo Alckmin, Indústria e Comércio. E Vinícius Marques de Carvalho, que vai assumir a Controladoria-Geral da União. Portanto, 16 nomes anunciados agora pela ordem. Acabei de passar a você. Cobertura completa no Jornal Hoje, depois o Globo Esporte. E você fica agora com as notícias do seu estado. Muito obrigado e até breve. Então, você viu o anúncio de ministros do novo governo entrando aí. Mais informações sobre esse assunto, você confere daqui a pouco no Jornal Hoje também. E a gente segue com as notícias regionais aqui da gente, da nossa grande região sul-leste e região de fronteira aqui em Mato Grosso do Sul. E tem notícia vindo da fronteira. É que em Ponta Porã, a UVZ, que é a Unidade de Vigilância de Zoonoses, faz um alerta. Tem gente deixando muitos animais na unidade durante a madrugada. Hoje de manhã, a gente conversou com a Sonair Albuquerque, que é a coordenadora da unidade. Olha só os principais pontos dessa entrevista. Como nós somos uma unidade de vigilância de zoonoses, nós vamos trabalhar...